E nós já começamos com uma boa notícia para quem tem câncer. Olha só, acaba de ser aprovado no Senado o projeto que acelera pesquisas clínicas e traz mais esperança para quem luta por novos tratamentos. Ainda é um assunto muito recente e que muitos pacientes não sabem dessa possibilidade. São tratamentos gratuitos e uma opção a mais para quem recebe o diagnóstico da doença. Esse é o tema de hoje, então, do nosso quadro Fala Doutor. E o convidado do quadro Fala Doutor desta semana é o oncologista Juliano Santos Borges. Boa tarde, doutor. Boa tarde, é sempre um prazer participar do programa. A gente que agradece a sua presença aqui. Juliano, então conta pra gente qual que é essa novidade aí, quais são esses novos tratamentos que estão surgindo aí para as pessoas que têm câncer. Isso, na verdade, quando a gente consegue a aprovação de um novo remédio, é sempre com base nos protocolos de pesquisa. Então, isso é uma força-tarefa que ocorre em vários países do mundo. E essa informação que foi passada com relação a apressar as autorizações de estudos no Brasil é de extrema importância. Por quê? A gente tem até a análise do grupo latino-americano, que identificou que 110 estudos não chegaram ao Brasil por questões regulatórias. De atraso, na Anvisa, na Conep, nos órgãos regulatórios. Então, essa legislação que apressa a autorização de novos estudos é de extrema importância. Por quê? A gente está sempre na pesquisa de novos remédios, novos tratamentos, pra gente sair do tratamento convencional e que muitas vezes não tem o sucesso esperado pro tratamento. E esse tratamento agora, que acabou de sair, que é essa novidade que a gente está falando, o que ela tem de novo em relação aos tratamentos que a gente já conhece, de quimioterapia? Eu posso destacar, por exemplo, no tratamento do câncer de pulmão, a gente está com dois protocolos em Itajaí, em que a gente pega os pacientes com câncer de pulmão, a gente faz um teste, como se fosse um teste de sensibilidade ao remédio. Se esse teste vem positivo, que se chama o teste do ALC, o paciente não precisa fazer quimioterapia, ou mesmo se está fazendo quimioterapia, pode parar o tratamento com quimioterapia e utilizar um comprimido. É um inibidor de proteína que tem um alvo direcionado pra essa alteração, que a gente consegue pesquisar no bloco do tumor. Ou seja, a gente tem um resultado de um tratamento mais específico, eu vou estar explicando pro paciente, diferente da quimioterapia, em que eu faço o tratamento e destruo todas as células, o tratamento esse com comprimido é específico pra uma alteração, nesse caso, do ALC. O sucesso gira em torno de 90%, a gente está falando que a cada 10 pacientes que tomarem a medicação, somente um vai falhar e a gente vai ter o controle em 9 a cada 10 pacientes, que é uma taxa muito alta, sem as toxicidades convencionais que a gente já conhece da quimioterapia. Sem pedra de cabelo, sem enjoo, sem baixa da imunidade. Então, é um tratamento muito mais tecnológico e muito mais racional. Eu vou estar explicando por que eu vou estar utilizando esse medicamento pra aquele caso específico de câncer de pulmão. E o tempo de tratamento, ele é igual da quimioterapia, um tempo curto? Isso. Como a gente considera tratamento de doença crônica, a gente utiliza por um, dois anos e em alguns casos acontece até o desaparecimento do tumor. Daí é discutido caso a caso o tempo a mais de dois anos que a gente vai utilizar. Mas a gente tem pacientes, beirando atualmente os dois anos de tratamento, com baixíssima toxicidade e com resultados que a gente não consegue ver na quimioterapia. Então, a gente consegue ver o diferencial. É interessante também porque esse remédio já foi aprovado fora do país, em muitos países da Europa e os Estados Unidos. E participar de um protocolo é a forma que o paciente consegue ter acesso mais precoce a medicamento. A gente tem uma possibilidade de aumentar a expectativa de vida, de cura, de resposta ao tratamento quando comparado aos tratamentos convencionais de quimioterapia. E o que chama atenção é de uma forma gratuita. O paciente, se tem dinheiro, não tem, se ele tem convênio ou ele não tem convênio, todos os pacientes entram no protocolo com o mesmo tipo de tratamento, os mesmos exames, as mesmas tomografias. Ou seja, é uma forma que a gente consegue generalizar o tratamento independente da condição financeira do paciente. No momento, você só tem tratamento para pacientes com câncer de pulmão. Esse tratamento gratuito, de graça, que ele está falando, é só para o de pulmão? Não, a gente tem atualmente 12 projetos abertos. Então, a gente tem para câncer de pulmão, dois estudos que a gente faz o teste dessa sensibilidade a esse comprimido. A gente também tem um estudo para câncer, específico câncer de pequenas células, em que a gente faz o tratamento convencional com quimio, mas depois a gente faz tratamento de manutenção com a imunoterapia. Não é quimioterapia isso, o que é? É um medicamento que estimula o meu próprio sistema imunológico a destruir o tumor. Não tem queda de cabelo, não tem joos, já teve aprovação para alguns tipos específicos de câncer de pulmão. Já aconteceu de sumir o tumor de algum paciente? Já aconteceu de ter desaparecimento do tumor. A gente participou, no caso, da primeira etapa desse estudo, em 2015 e início de 2016, onde foram incluídos 16 pacientes, e eles estão ainda em tratamento. A gente está falando de um paciente com câncer de pulmão, que está vivo há 2, 3 anos, com o tratamento de imunoterapia, que não é quimioterapia. E esse imunoterapia, a gente já conseguiu provar, e ele já está sendo comercializado, que ele é superior à quimioterapia para o câncer de pulmão de não pequenas células, que já fez um esquema de quimio, e ele é superior à quimioterapia para o câncer tipo melanoma. E a gente está conseguindo, esse estudo é para ampliação de bula, que a gente chama. A gente já sabe que ele já funciona melhor em alguns tipos de tumores, e a gente está testando em outros tumores, para tentar novamente tirar a quimioterapia como um primeiro tratamento. Como uma primeira opção de tratamento, né? Isso. E a gente dá medicamentos mais tecnológicos, no caso. Como eu falei, a imunoterapia é um estimulador do nosso imunidade. É o que a gente sempre sonhou. A gente, o nosso próprio organismo, destruir uma doença, no caso, o câncer, que tem uma célula hospedeira, que ele consegue identificar que a célula não é a célula natural do corpo, e conseguir destruir com a imunidade. Olha que bacana. E esse tratamento aí, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, e o Dr. Juliano disse que fora do Brasil ele está custando quanto no momento? Isso. Ele já é em torno de uns 12 mil dólares. Que dá o quê? 40 mil reais? Em torno de 40 mil reais. E agora está disponível aqui, gratuitamente, para os pacientes, então. E como é que faz para as pessoas conseguirem esse tratamento, Dr.? Qual que é o primeiro passo? Isso. Então, assim, ó. Todos os pacientes atuais que têm o diagnóstico de câncer de pulmão, no caso, não pequenas células, a gente tem possibilidade de fazer esse teste, que é o teste do Alck, e esse positivo, utilizar esse comprimido, que é um comprimido específico para essa alteração. Câncer de pulmão de pequenas células, que é o outro subgrupo, com imunoterapia. A gente tem também um protocolo para câncer de ovário, recém-diagnosticado. Temos protocolo para lupus também, com novos anticorpos. E o que é interessante é que todos esses tipos de tumores, a gente não utiliza a quimioterapia como base. É sempre alternativos à quimioterapia. À quimioterapia. E como, então, encontrar vocês? Onde que eles podem... Isso. Pode entrar em contato no próprio serviço, que é em Itajaí, o prefixo é 47 também. 47. 3348-5093. Ou, então, mandar um e-mail para Karen, ou regulatório, arroba, oncologiasc.com.br. Regulatório, arroba, oncologiasc.com.br. Isso. E mesmo os pacientes tendo algum outro tipo de tumor, que eu não citei aqui, a gente tem como entrar no nosso banco de dados e identificar qual o local mais próximo. No caso, ontem mesmo eu atendi uma paciente que tinha o diagnóstico de câncer de tiroides. Eu entrei no nosso banco de dados, que a gente tem acesso, e localizei um projeto científico com uma nova molécula em Porto Alegre. Então, eu consigo ter acesso mesmo, e mesmo não tendo aqui no Estado, a gente consegue direcionar para o local mais próximo de atendimento. Doutor Juliano, parabéns pelo projeto. Muito obrigada por vir aqui e dar esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço a participação e vou estar à disposição sempre de ajuda e as informações quanto a novos tratamentos por casa. Tá bom. O doutor vai deixar depois o contato dele aqui. Quem tiver interesse, entre em contato aqui com a RIC TV Record, que a gente passa o contato também. Muito obrigada, doutor. Obrigado.